Olha aqui, vai começar lá atrás? Podemos? 3, 2, 1, ação! O que é que faz o queimado nesse lugar, gente? Não tem um cisco de uma água! Não acessa a internet nesse negócio aqui, gente! O homem, o que valeu isso? Enquanto isso, dá-lhe uma bomba! O que que é isso, gente? Achei! Não tô ouvindo muita gente gritar! Calma, calma, calma! Eles podem ser canipais! Calma! Gente do que varaminha, que bacana! Homem branco quer fazer ligação! Logo à distância, ligação, internet! Internet! Sabe onde? Homem branco, cabeção! Índio! Internet 3G! Viva! Ele tem 3G! Viva internet 3G! Conexão como nenhuma outra! Cobertura de mais de 508 cidades do Brasil! Internet 3G! Conexão como nenhuma outra! Como é que está? Como é que eu paro? Despertar aí em cima! Tudo bem!